Queda de torres de energia durante tempestade em São Joaquim da Barra deixa moradores de Holândia sem energia elétrica e sem abastecimento de água. Em boa parte do município, até os serviços básicos estão comprometidos. O temporal em São Joaquim da Barra foi algo atípico. Torres de transmissão caíram e, consequentemente, a ira do céu causou transtornos em Holândia. Foi um tremendo susto e um grande prejuízo. Houve um vendaval muito forte com a queda de sete torres de transmissão de alta tensão da CPFL. Isso desencadeou toda a queda da energia na cidade e estamos, na maior parte da cidade, com problemas até esse momento. Falta de energia, falta d'água, em Holândia os moradores sofreram durante toda a terça-feira. Em poucos pontos do município havia luz. Na maior parte, a cidade parou. Algumas indústrias tiveram que dispensar funcionários. Outras empresas, como sorveterias, tiveram prejuízos. Mas o grande golpe foi relativo aos serviços públicos. Algumas creches e unidades de saúde ficaram fechadas durante todo o dia. Nós estamos com um problema sério desde ontem, que é a falta de água. Nós não temos soluções alternativas e assim que voltar a energia, que nós também não temos previsão, eu acredito que demoremos ainda por volta de 8 a 10 horas para começar a restabelecer o abastecimento. E além de tudo isso, a educação aqui de Holândia também ficou comprometida. O Vendaval levou para longe a paz dos alunos aqui do município. E ao que tudo indica, se a situação não for normalizada ou quanto antes, aula mesmo, só na quinta-feira. Em muitos colégios, os avisos alertaram os estudantes. Mesmo com a volta da energia, serão necessárias várias horas até que os poços d'água voltem a funcionar. Ou seja, mesmo com a luz, as escolas não terão água nesta quarta-feira. Como até esse momento nós não temos uma previsão mais precisa, mais concreta, do horário da volta da energia e a consequente falta de água na cidade e também nas escolas, nós decidimos nesse momento que na data de amanhã, quarta-feira, as aulas também estarão suspensas. Nas ruas, a população estava irritada com a falta de energia. Nós temos geladeira, temos carne e isso acaba estragando tudo. Não tem energia, não tem água, porque para as bombas e aí, como é que faz? A gente não tinha como tomar banho, acabou a água também por conta disso, né? E hoje de manhã, como não tinha energia, muitas empresas pararam também. Davi Florim, de Orlândia, para o Jornal da Clube. Em nota, a CPFL informou que a carga de energia demora alguns minutos para chegar até a rede de distribuição. e energizar a residência do cliente. Portanto, em alguns pontos da cidade, a energia será normalizada gradativamente.